Todas as ruas do bairro deviam ter a sinalização de chão. Não se trata de um simples detalhe estético, mas de segurança, aumentando a visibilidade dos condutores, dos galareiros. Se nós cobrar impostos de todo tipo de cidadão, cobrar o imposto veicular, sabem. Então, é nada mais justo do que as ruas ter as faixas pintadas, e as faixas pintadas. Fiz com os amagalhados.